A maioria tem os óculos na cara. Quem é que tirou os óculos? Formas, formas, estão em todo lado. Guardados e triângulos, ciclos e recantos. O circo é redondo, no meu voo a cheira. O meu voo, hoje um pouco, grande aranha. O circo é redondo, no meu voo a cheira. O circo é redondo, no meu voo a cheira. O circo é redondo, no meu voo. O circo é redondo, no meu voo. A facção do que? A facção do que? A facção do que? A facção do que? O circo é redondo, no meu voo. A facção do que? A facção do que? O circo é redondo. A facção do que? Este é o reino da lua de fãs. Conto aos patros que ele tem. Um, dois, três. Olha lá para o chão. Não tem que extrair uma cena. Uma pirâmide do exílio. Um, dois, três. Olha lá para o chão. Olha lá para o chão. Um outro chão. Formas, formas. Estão em todo lado. Guardados e criancos. Ciclos e negros. Formas, formas. Estão em todo lado. Guardados e criancos. Ciclos e negros. Aprendo em uma forma. Um, dois, três. 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 Obrigado.